O que é o panorama da saúde oral em Portugal? Professor Paulo Meia, bem-vindo para esta nossa conversa muito aberta sobre a sua visão relativa ao panorama da saúde oral em Portugal. Nós todos que conhecemos há muitos anos temos aqui vários déficits acumulados. Infelizmente a resposta pública não tem sido suficientemente pujante para que a cobertura seja nesta área geral e universal. Gostava que nos dissesse como é que vê neste momento o panorama concreto da saúde oral em termos de necessidades não satisfeitas em Portugal. Bom dia, professor Adalberto. É sempre um prazer estar aqui consigo. Só nos falta o cafezinho e o pastel de nata para se tornar isto uma conversa mais simpática. Saúde oral em Portugal é um tema que neste momento está em voga, um bocadinho à imagem de tudo o que é saúde, com todos os problemas que a saúde oral tem e sempre teve em Portugal. Os problemas que nós hoje encontramos na saúde oral não são problemas que começaram agora, são problemas que já vêm de trás. Mas hoje há mais cobertura, apesar de ser à custa do esforço individual das famílias. As pessoas hoje procuram mais o médico dentista, procuram mais os cuidados? Sim, nós temos dois problemas na saúde oral, temos um problema estrutural e um problema cultural. Este problema cultural em duas vertentes, por um lado na vertente do utente, do doente, do cidadão, que tem uma cultura de procura de cuidados dentários deficitária. A cavidade oral sempre foi entendida pelas pessoas como uma zona à parte. Se as pessoas têm um problema cardíaco, preocupam-se, têm um problema renal, preocupam-se. A cavidade oral é uma região do corpo um bocadinho mais maltratada. Tem quase uma ideia de que é estético e só vale a pena tratar quando dói. Sim. As pessoas preocupam-se muito, como eu costumo dizer, numa tentativa de fazer humor de uma coisa que é grave. As pessoas preocupam-se dos dentes de canino a canino, que são os que aparecem na unha de sorriso. E a grande maioria, e vemos pelos números que se têm saído dos últimos inquéritos, que a grande maioria dos portugueses vai ao dentista quando tem queixas. É verdade que um dos segmentos mais desprotegidos da população acaba por ser a população mais idosa? Certo. A população mais idosa é mais desprotegida por vários motivos. Culturalmente, está menos habituada ao conceito de prevenção, do modo geral, não é só na saúde oral. Do modo geral, o idoso tem menos cuidados, tem menos a ideia do que é prevenção na saúde. Por outro lado, tendo feito menos prevenção quando era mais novo, tem mais problemas, mais ausência de peças dentárias, com todas as consequências que advêm. As peças dentárias, muitas vezes, estão na cavidade oral com muitos problemas, com a relação que nós hoje em dia sabemos que existe entre patologia oral e patologias sistémicas, que está mais que provado cientificamente e com evidência científica. E, portanto, o idoso é um doente, do ponto de vista de saúde oral, com o maior número de problemas. Por outro lado, a cobertura para o idoso torna-se mais complexa. Por um lado, porque o idoso obriga a cuidados muito mais específicos. E, por outro lado, porque o idoso, economicamente, a grande maioria da nossa população idosa em Portugal, economicamente, é desfavorecida. E também porque há dificuldade em procura dos cuidados por esses idosos. Quer por dificuldade de mobilidade, quer por dificuldade que nas regiões em que habitam não existe um número de médicos dentistas ou de estomatologistas, digamos, profissionais de saúde oral que suficiente para os tratar. Ou porque, mais uma vez, o problema económico impera e vem a trazer essa situação. No fundo, o que nos está a dizer é que há aqui uma espécie de problema tripartido. Por um lado, a cobertura que não é, de facto, geral nem universal, que se reflete nas dificuldades de acesso, mas também uma percepção de que a saúde oral não tem implicações sistémicas, como dizia há pouco. Quer dizer, é um problema menor em termos da abordagem holística do indivíduo, do seu estado de saúde global. O que é que nós poderíamos fazer do ponto de vista da ação concreta, não apenas das políticas, para melhorar este tipo de situação? Basicamente, nós temos dois grandes campos que temos que atuar. Por um lado, a nível da própria classe médica, não a classe médica da saúde oral, a classe médica geral. O médico de família? O próprio médico de família. O currículo de medicina é um currículo que tem um déficit de ensino de patologia da cavidade oral. Santa Maria, a Faculdade de Medicina de Lisboa, que é uma das faculdades que eu conheço melhor, conseguiu fazer alguma, reverter um bocadinho esta sensação, esta situação, e tem já uma maior cobertura, mas até há bem pouco tempo, de um modo geral, o currículo de medicina não era muito rico na área da medicina oral. Por outro lado, um problema cultural, transmitir às pessoas esta ideia, a cavidade oral é como outro órgão do corpo, e patologia na cavidade oral implica, obrigatoriamente, ou tem fortes probabilidades de implicar, patologias à distância, patologias sistémicas, quer o aparecimento de patologias sistémicas, quer o agravamento de patologias sistémicas pré-existentes. Esta mensagem, claramente, creio que não tem passado, porque nós hoje sabemos que a patologia oral, para além dos aspectos relacionados com a digestão, com a qualidade da própria, do funcionamento de outros aparelhos e sistemas do corpo humano, tem tido um crescente de fenómenos relacionados com patologia oncológica. É-se especialista em cirurgia oral, portanto, é a sua área dedicada a trabalho. Como é que vê, do ponto de vista epidemiológico e até da sua pública, este incremento que nós vemos na literatura e que vemos citado nos fóruns internacionais sobre o aumento significativo de casos de oncologia relacionada com a patologia oral? Isto é um tema que, curiosamente, leva-me várias vezes a pensar. Eu tenho duas leituras. Por um lado, uma leitura em que existe, efetivamente, uma maior relação entre a patologia oral que surge, a patologia oncológica, uma maior relação fruto, um pouco à imagem de toda a patologia tumoral que existe no corpo humano, que aumentou. E, por outro lado, também, parece-me a mim haver uma maior sensibilidade da classe médica para o diagnóstico da patologia tumoral. Uma coisa, de facto, é o número absoluto de tumores. Outra coisa é a capacidade de diagnóstico mais acurada, mais afinada. Houve com este lançamento de alguns programas de saúde oral, de biópsias e a melhor formação que se está a fazer a nível curricular dos médicos dentistas. Mesmo o médico dentista generalista, hoje em dia, sai mais bem preparado e o foco nos currículos universitários é cada vez darmos mais técnicas, mais informação, mais conhecimento sobre a oncologia oral. E, portanto, o médico dentista generalista, que é aquele que na prática vê no seu dia-a-dia o maior número de doentes, está mais bem preparado, pelo menos, para ficar à alerta e poder encaminhar aqueles doentes para especialistas da área da cirurgia oral, da área da oncologia oral, para centros de oncologia oral, para diagnóstico. Há poucos anos, ainda não há muito tempo, foi lançada uma iniciativa de colocar nos centros de saúde médicos dentistas e também alargado, de alguma forma, o programa do Cheque Dentista. A última pergunta que lhe gostaria de lançar era, faz sentido nós também introduzirmos no sistema a figura do médico dentista de família? Eu acho que faz tudo o que seja para trazer um maior cuidado aos nossos doentes, uma maior capacidade do sistema reagir a um problema que nós sabemos que existe. quer dizer, nós não estamos aqui a inventar um problema, não estamos a arranjar um problema para justificar a solução. Nós temos já o problema e temos que arranjar a solução para este problema. Eu acho que faria sentido. Eu sou um bocadinho cético aos médicos dentistas nos centros de saúde. Portugal tem uma capacidade instalada no setor privado muito grande, com gente muito bem preparada. eu via fazermos aqui uma situação mista entre centro de saúde e parcerias públicas. Uma base convencionada, eventualmente, que seja misturada com a presença física nos centros de saúde também, sobretudo para as populações mais vulneráveis, mais idosas, com maior dificuldade de mobilidade. Eu creio que esse é um caminho que faz todo o sentido. Sr. Paulo Maia, foi um gosto conversar consigo mais uma vez e espero que venhamos a ter, tão cedo quanto possível, uma nova oportunidade. Muito obrigado. Nada. Muito obrigado a eu. É sempre um prazer falar consigo, professor Alberto.